Olá, bom dia, salve, salve. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Fala, seus apagão de energia elétrica. Está começando mais um programa Rolê e Série. Para você que tem energia elétrica em São Paulo, está podendo assistir a este programa ao vivo para o Brasil e para o mundo. Estamos 11 horas e 28 minutos para o país e o planeta e o universo conhecido nas redes sociais, nos canais de Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, para o Rio Grande do Sul, para a PopTV, para Sobradinho, para Porto Alegre, para você que está assistindo em todas as redes sociais aqui do nosso ICL. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos começando hoje o programa para falar sobre o apagão em São Paulo. Amigão, tem 500 mil pessoas ainda estão no escuro. Pela responsabilidade de quem? Pela responsabilidade de Ricardo Nunes. O André Graziano ficou sem energia elétrica. Ficou 60 horas o André Graziano sem energia elétrica em casa. A culpa é do Ricardo Nunes? A culpa é do Tarcísio? A culpa é das árvores? As árvores somos nós? A culpa é do Fio? A culpa é da Enel? A culpa é sua que está assistindo a este programa? Vamos debater isso no programa de hoje até ao meio de e meio. Hoje com convidada especialíssima. Teremos Beni Brioli, vereadora de Niterói, no Rio de Janeiro, reeleita. Niterói que tem o segundo turno com o bolsonarista ferrenho lá. O Carlos Jordi está no segundo turno em Niterói. Vamos falar com a importância da resistência de figuras como a querida Beni Brioli, que veio hoje aqui no nosso programa. Falaremos sobre eleições municipais, sobre campanha. Parece que tem jogo em Natal, viu? Parece que tem jogo em Fortaleza. Talvez aí uns lugares que a gente não esperava tenham a vitória do campo progressista. Talvez tenha jogo em São Paulo com essa história do Ricardo Nunes gerindo a crise do apagão que nem a cara dele aqui em São Paulo. Mas falaremos sobre vários assuntos como estes, crocantes hoje. Com ele, que é o nosso bombonzinho crocante. Aquele que é o último da caixinha, mas que a gente come do mesmo jeito, o Vitão. Oi, Vitão. Tudo bem? Bom dia, William. Estou me sentindo muito... Não te esperava. Sabe aquele bombonzinho crocante? É sempre o último que sobra, né? Mas a gente come. Não, não. Tudo bem. Pode comer. Bom dia, Will. Bom dia, chat. Hoje, nessa segunda-feira, sem energia... Por isso que está escuro aí? Por isso que está escuro. Não tem energia no ICL. Só tem aqui, no meu computador. Hoje eu trago o filme Kung Fu Panda 4, que saiu no Prime Video. É muito bom, é legalzinho. Os outros são melhores, mas esse é divertidinho. E é isso. Quem tiver energia pode assistir. Quem não tiver energia pode xingar o Ricardo Nunes. Lançou só agora? Lançou esse ano. Aí saiu agora. Não sabia. Ah, é legal. Você não fica conversando? Só para saber. Depois eu saio. É a nova dinâmica do programa. O ICL batendo papo. Legal. Achei legal a dinâmica. Bom dia, Will. E o Guga Nublar veio? Tem energia elétrica no Distrito Federal, Guga Nublar? Você está aqui com a gente, com a mesma camisa verde de todos os dias, que parece que é a única que você tem agora. Meu Guguinha, bom dia para você, meu amor. Bom dia, meu príncipe. Qual foi o filme que o Vitão indicou? Kung Fu Panda 4. Ah, Kung Fu Panda 4. É uma loucura nova. Vamos prestar atenção, Guga? Não, porra. Kung Fu Panda 4. É 4. Você sabe que a continuação nunca dá certo. Ele está te indicando a 4ª continuação, não vai prestar. E vocês estão vendo. Ah, mas a animação, às vezes, dá certo. Tipo, Toy Story, por exemplo, os últimos são legais também. Eu gostei. É. Você vai falar que Shirok 2 é ruim? É. É uma continuação. O 2 é bom. O 3 já é ruim. O 4 é ruim. O 4 é ruim. O 4 é ruim. O 4 é ruim. Então, assim, é improvável que dê certo esse filme, mas tentem assistir aí, me digam depois aí no chat que vocês acharam. Vim de Verde e Esperança, que é o que está faltando em São Paulo. São Paulo está sem luz. Miami hoje está com pena de São Paulo. A galera de Miami está falando, porra, tu viu São Paulo? São Paulo está pior do que a Flórida, que foi por onde passou o furacão. Lá já tem menos gente agora sofrendo com falta de energia do que Sampa. Claro que a culpa é do prefeito. Faltou também se adequar aos novos tempos. Não dá mais para ter energia elétrica passando no Porsche. Poderia ter... Faltou o fio terra, no caso. O fio aterrado na terra. Nossa, 11h32, não chamei nem a vinheta. Roda a vinheta na cara do Guga, porque não dá. Roda a vinheta na cara do Guga. Segunda-feira, 11h32. O Guga no Blanc já meteu o fio terra. Mas como o Guga estava adiantando? São Paulo sem energia elétrica. Guga, na sexta-feira, eu saí de casa, eu moro em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Estava indo para a casa do meu melhor amigo, Dmitri Salles, que mora em Perdizes, ali na zona oeste de São Paulo. Saí de casa, tranquilo. O céu meio dubladinho, nada de anormal para São Paulo. Quando eu cheguei lá, Guga, juro por Deus, eu achei que era um furacão que estava passando pela... Minha mãe me ligou desesperada, porque lá na zona sul o estrago foi pior. Coisa voando, carro... carro não voa, moto caindo, vidro quebrando, desvai, ó. Criança de colo correndo. Criança chorando. Olha isso, Guga. Isso aí foi num shopping center em Santo André, na Grande São Paulo. Não parece furacão isso aí, Guga? Olha isso aí. Se você falar que é a imagem lá do Milton, na Flórida, você não vai acreditar que é a imagem do Milton? Olha isso aí. Esse é o Milton Nascimento. Beleza. É certo porque tinha um Ford K passando ali, mas fora isso... Você disse que eu não vi nada? Eu estava chovendo. Quando eu acordei, eu vi que tinha chovido. Eu não vi nada, nada. Não fiquei sabendo. É droga, né? É droga. Cuidado com... Mas aí, Guga, na noite de sexta-feira, dia 11, depois de uma forte tempestade, São Paulo ficou sem luz. Total de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz após as chuvas, mas fique tranquilo que o prefeito Ricardo Lunes está aí para trabalhar, né? Ele vai acionar o prefeito de São Paulo, que a gente não sabe quem é. Ainda hoje, Guga, hoje de manhã, cerca de 500... Aliás, até a noite de ontem, mas hoje de manhã era mais ou menos esse o número. 537 mil clientes da Enel estavam sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. Ainda há relatos de moradores sem luz. Agora, a gente recebeu durante o Enel hoje, um monte de gente falando em vários lugares de São Paulo ainda sem energia elétrica. Roda esse vídeo com áudio. Olha o som do tipo desse vídeo. Olha isso, Guga. As pessoas correndo embaixo ali, ó. Assustador, Guga. E aí, ó... E aí, a gente vai trazer daqui a pouco o pessoal indo carregar... Eu ontem também andei de metrô nas estações de metrô aqui na linha Lilás, Guga, que é a linha que liga a Zona Sul até a região central. Todas as tomadas ocupadas por gente carregando o celular nas tomadas do metrô. O caos se instaurou em São Paulo. E a gente lembra que o caos aconteceu em novembro do ano passado. Não fez um ano daquela tragédia toda. De novo, São Paulo imersa no caos. E cadê o prefeito, Guga? Cadê o prefeito? Tá culpando os outros. Cadê o prefeito? Tá tentando de todo jeito se esconder da culpa e da responsabilidade. Não tá tendo como explicar o que tá acontecendo se ele realmente se ater aos fatos. Se ele falar a verdade. Que a culpa, obviamente, é da falta de política que tenta, de alguma maneira, se precaver a isso. Não tem. Não poda árvore. Não tem o aterramento de fios elétricos. Não é bem o fio terra, mas é o aterramento de fios elétricos. Então a gente tá ali numa situação que é recorrente. Todo ano acontece algo desse tipo. Então é normal. Em São Paulo ele vai ser cada vez mais normal. Só que o prefeito é um negacionista no pôr da árvore. Não se preocupa com a questão da falta de compromisso da Enel, que é a responsável por distribuir energia. Aí agora, quando estoura a treta, aí sim ele começa a tentar apontar os culpados, apontar pra Enel, apontar pro governo federal pra tentar tirar a responsabilidade dele. Quem é o prefeito é o Nunes. Quem não fez foi o Nunes. Ô Guga, eu ontem eu tava voltando pra casa à noite e eu fiz um vídeo. Olha como tava a Avenida Santo Amaro, que é a avenida que eu levo pra ir pra casa. Ontem à noite, olha aí. Nenhuma luz, Guga. Nenhum semáforo. Semáforos todos apagados, o caminho inteiro. Árvore caída, tudo apagado. Isso não foi sábado. Foi ontem à noite, ali na Avenida Santo Amaro, na Zona Sul. A Enel disse que no sábado disseram que não tinham previsão pra retomada total do reabastecimento. Abre aspas aí pro Guilherme Lancastre, o presidente da Enel em São Paulo. Não é questão de não saber e não passar. E não quero colocar uma expectativa que seja frustrada. A gente tem consciência do transtorno causado por eventos como este e sabemos da nossa responsabilidade. Sabem mesmo? Vamos trabalhar de forma incansável pra reconectar todos os nossos clientes, disse aí o Lancastre. E ele ainda culpou, Guga. A culpa foi de quem? Sabe de quem foi a culpa, Guga? Do André Graziano também, mas do vento. Ele falou que as rajadas de mais de 107 km por hora foram responsáveis pelos transtornos ocorridos. Segundo a ANEL, que é a ANEL, a agência reguladora da energia elétrica, a resposta da Enel, o apagão, ficou bem abaixo do esperado, criando um caos em São Paulo neste final de semana. E aí, Guga, a galera flagrou os caminhões parados no pátio da Enel. Da Enel. Olha aí, ó. Isso aí foi um flagra que foi feito pelo Metrópolis ou pela Globo, eu não lembro. Foi pelo Metrópolis ou pela Globo? Eu falei dois, você falou isso. Pelo que eu entendi foi pelo Metrópolis. Pelo Metrópolis, eu entendi que foi... Mas, enfim, foi furo de alguém aí. Guga, quem diria que privatizar a energia elétrica, mandar embora um monte de funcionário, não contratar de volta, não fazer os investimentos necessários, quando acontecesse um cataclisma, como aconteceu na sexta-feira, ia dar ruim. E lembrando, Guga, já aconteceu em novembro do ano passado. Novembro do ano passado, a gente ficou 72 horas sem energia elétrica em São Paulo. Agora, tem lugar que já está 60 horas. Já está 72 horas de novo sem energia elétrica. E aí, não acontece nada. Nada, nada. Se repete o caos. E aí, se repete a mesma cascata. Da outra vez, ele também culpou a árvore, culpou o temporal, culpou a Enel. E nada aconteceu. Novembro do ano passado, galera, um ano praticamente, um ano depois, com a mesma historinha, não foi capaz de fazer nada em um ano, Ricardo Nunes, porque você, primeiro, é um incompetente, depois não é prioridade. Desde quando, o meio ambiente é coisa de esquerdista. Aí sim, privatizar e passar o controle de algo estratégico como energia elétrica para a Enel, aí sim, é coisa de Ricardo Nunes, de liberal, que é o que, de fato, o Ricardo Nunes é, assim que ele se comporta na política, é para isso que ele serve. Ele não está ali para se preocupar com essa questão do meio ambiente, da mudança climática, das consequências que isso pode trazer para São Paulo e está mais uma vez escancarado a falta de cuidado dele com essas questões. Está aí, ele tendo que, mais uma vez, culpar a Enel depois de 11 meses em que, ele realmente atuou da mesma maneira, a mesma cascata, se repete menos de um ano depois. A Banuco Enca diz aqui, que show do apagão é esse? O Tiago Rossi diz, Guga, vem dar curso de fio terra para o Nunes. O Morfábio, a Enel vai trabalhar para plugar todos os fios terra. Está plugando, viu? O Gabriel, não tem funcionário para dirigir esse monte de caminhão que está aí só para compor o patrimônio, é verdade. A Regina Massarante certo estava a Dilma, se tivéssemos estocado o ventre não teríamos esse problema agora. A Luciane Brandalize, muda logo de Enel para Anal, já que estamos todos tomando um hook. O Fernando diz, Laurinha, me arruma 40 gramas desse aí, preciso dormir, inclusive, o Carlos Eduardo diz, está aí a resposta para quem pergunta, quem fuma 200 baseados? A Laura Cotio, que dormiu a noite inteira. Mano, juro por Deus, não tem nada. É, isso é droga. O Alexandre Silva diz que está sem energia até agora, a Fátima 1 também está sem energia, mora perto do Palácio do Governo, a Liz Longo diz, no meu prédio em Sorocaba estourou uma porta de vidro, a coisa foi feia por aqui também, e diz que ficou sem luz lá também. E o Nelo, Nelo DVN diz, Guga com o seu traje de chroma key, a gente tem que botar alguma coisa para rodar aí na roupa do Guga Noblá. Ô Guga, o Ricardo Nunes fez o quê? Quando a culpa é sua, você faz o quê que é a culpa? Você bota em quem você quiser. Então o Ricardo Nunes botou a culpa inteiramente na Enel. O atual prefeito postou vários vídeos nas suas redes sociais dizendo que estava trabalhando ativamente no dia do blackout e postou um pronunciamento oficial que sobrou até para o Lula. A culpa passou a ser do Lula, Guga. Vamos ver o Ricardo Nunes aí. Dois mil homens trabalhando na cidade toda. Olha a opinião da Defesa Civil. A Enel dando problema para a cidade. O coletezinho da Defesa Civil. O problema foi para Brasília, entramos com a ação judicial, fui na justiça contra a Enel. A Enel é concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Eu estive lá no Tribunal de Contas da União reclamando, fui no ministro, apresentei nossas queixas, levei representação e mais uma vez a Enel deixa a cidade nessa situação. Mas a prefeitura toda trabalhou a noite inteira para poder normalizar a cidade. Mais uma vez a Enel que a gente elegeu. A Cláudia, a gente votou na Enel. E aí, Guga, o coletinho é daquele clássico azedou o pé do frango Starter Pack. Todo mundo mete o coletinho ali, ó. Cláudio Castro, Eduardo Leite, o Sebastião Melo. O que aconteceu com o Cláudio Castro nessa foto? E o Melo? É. Ah, Guga, é isso aí. pra ter uma ideia, nem o furacão Milton, quando você falou pra gente, nem o furacão Milton deixou tanta gente sem energia elétrica. Rodou semana passada, o Milton passou por lá, o número de pessoas prejudicadas chegou a 1.35 milhão de pessoas e aqui foram 2 milhões de pessoas. A questão que fica é, privatiza que melhora, Guga? A culpa é toda da Enel? A poda das árvores e a retirada de árvore que tá em risco de cair. É a Enel que faz também, Guga Noblar? O semáforo, Guga, o semáforo quem cuida é a Enel? É a Enel, Ricardo Nunes. Caralho, o pessoal vai reeleger esse sujeito, vai reeleger aquele outro ali da foto, que é o Sebastião Melo, que tá do lado do Cláudio Castro aí embaixo, que é o prefeito de Porto Alegre. Tudo releita as desgraças, inclusive, né? Nada, tudo desgraça, velho. Um é responsável o tempo inteiro por esse caos aí de São Paulo, nada faz, fica culpando a Enel. A culpa é da Enel. Faz um videozinho com o colete do Dória, um coletezinho ridículo pra parecer que tá trabalhando, pra parecer que tá preocupado. A culpa é da Enel, só querendo se esquivar. O outro é o responsável pelo alagamento em Porto Alegre. Deixou de fazer reparações que tinham que ser feitas naqueles sistemas lá que eram pra alertar sobre a chuva ou pra impedir, pra barrar os alagamentos. Ele nada fez, reviu o caos, que foi, vai ser releito. O Eduardo Leite também, é o governador, né, do Rio Grande do Sul, junto com o Sebastião Melo, também é o culpado por isso. E aí tem o Cláudio Castro nessa foto, que é uma piada, que é um sujeito que também virou governador por acaso, né, por conta de um outro que foi preso e que foi depois tirado do carro. mas é um sujeito que esses dias, eu não sei se a gente vai passar esse vídeo, eu acho que não, porque eu vi o roteiro, não tá no roteiro. Cara! Você viu o roteiro? Por isso que choveu em São Paulo sexta-feira, velho. Viu o roteiro. Caralho! Como é que você viu o roteiro se eu nem te mandei? E aí fica a pergunta. Saberemos agora, se eu tô chutando, jogando um verde ou não. Como você viu se eu não te mandei? Só falta estar no roteiro, aí eu tô ferrando. Cláudio Castro é um cidadão tão patético que agora tá rodando um vídeo dele em que ele mostra uma frota de carros secretos que eles estavam comprando pra operações secretas da polícia no Rio de Janeiro. Operações secretas, carros que, portanto, não poderiam ser mostrados pra operações em que eles estarão na exana. Ele faz um vídeo, botou no YouTube. Olha eu aqui com os carros que a polícia vai usar. Isso aí não tá no roteiro? Sabe por que isso não tá no roteiro, Google? Porque aconteceu há 15 dias atrás. Foi há 15 dias atrás? E não entrou no roteiro. Eu só sei o que passa no programa. Como eu não tinha visto ainda aqui no rolê. Eu acho que o Guga podia fazer o roteiro de amanhã. Guga, o que você acha? Eu acho. Faz freestyle, né? Olha, Laurinha, jamais. Ninguém é capaz de fazer um roteiro como a Laurinha. Esse roteiro maravilhoso que segura. Ah, bom. Ô, Guga, você tá mudando de assunto sobre o programa? Posso voltar pro roteiro que você não leu? Porque o Ricardo Nunes, a gente não sabe onde ele tá agora. O Ricardo Nunes tá. Mas no ano passado, quando choveu, que só a caceta aqui em São Paulo em novembro, você lembra onde o Ricardo Nunes tava? O Ricardo Nunes foi pra Fórmula 1 e pro UFC em novembro do ano passado. A gente tava fechando projetos importantes para o Brasil. Tava no camarote da Fórmula 1 e no camarote do UFC. O Ricardo Nunes. E aí a gente pergunta, por que que passou um ano e não aconteceu caceta nenhuma? Por que o prefeito tava fazendo isso aí, Guga Nublar? Tava ali na bladinha. A mulher dele, né, ela gosta de Porsche, ele gosta de camarote de grandes eventos. Fórmula 1, né, eles gostam muito de carros, de carros de marca, né, pelo jeito, eles vão perder a Fórmula 1 só porque São Paulo tá um caos, só porque as pessoas estão sem energia elétrica, sofrendo em casa. O prefeito vai deixar de ir pra Fórmula 1. Eu entendo, o Ricardo Nunes, é uma questão de prioridade, né? Prioridade, prioridade. Prioridade é Fórmula 1. E falando em prioridade, hoje eu falei do nosso N1 de manhã que a Enel está dizendo, aliás, o Tarcísio tá culpando o Nunes. O Nunes tá culpando a Enel. A Enel tá culpando a árvore e o poste e tá dizendo que, ah, mas os fios não foram enterrados. Sabe desde quando tem um projeto pra enterrar fio em São Paulo, Guga? Em 2005, o inção prefeito José Serra assinou o projeto de lei pra que isso fosse feito. Dez anos depois, o Haddad, em 2015, tá vendo a data ali? 2015, o Haddad anunciou o plano pra cumprir a lei que o Serra tinha aprovado lá em 2005. Só que aí o projeto foi barrado pela justiça, Guga Nublar. Sabe quem entrou na justiça pra barrar o projeto? A concessionária de energia elétrica, Guga. as concessionárias não queriam. Porque disseram que ia ser muito caro. Ia levar 33 anos. Olha o Google. A blusa de croma aqui. É isso aí, o Google veio com a blusa de croma aqui. Muito obrigado. Olha aí, ó. Muito bem, muito bem. Muito bem, Vitão. Muito, muito precipitado. Vou fazer um teste aqui. Tá vendo como é que era caô que vocês falaram que era do Google? Não tá rolando os efeitos. Aí, Guga. Aí, ó. O coração. Aí, é. O editor colocou. O editor colocou. É, tá bom. E aí, Guga, desde 2015 tem o projeto. Só que aí as empresas de energia elétrica eu não queria porque ia ser caro. Caro tá pro André Graziano que tem que jogar fora metade da geladeira dele. Caro tá pra... Metade. dona de casa que mora lá em Santo Amaro lá no Grajaú lá no Campo Limpo e teve que jogar fora a geladeira inteira porque estragou. Caro sou eu, otário, aqui que meu notebook queimou. Vou ter que entrar na justiça pra pá, pra essa desgraça dessa aí não pagar um notebook novo pra mim se você não tem que fazer vaquinha aqui pra comprar um notebook pra mim novo que você não tem como trabalhar. E aí, é isso, Guga. Aí a gente tem que ficar tipo, à mercê dessas... de uma concessionária que não cumpre seu trabalho. O governo do estado não faz seu trabalho. a prefeitura não faz trabalho e a gente fica aí que nem um otário, Guga Nublar. A gente fica como um otário sempre enquanto o prefeito Nunes tá brincando de assistir evento de porrada, tá brincando de assistir Fórmula 1. É isso, velho. Quem tá ali na base da pirâmide sempre se ferre e sempre sobra pra quem tem menos poder, pra quem tem menos dinheiro, pra quem é marginalizado. É assim que é o jogo. Meu Deus, eu tô passada. Retente. Como é que São Paulo vai eleger um sujeito desse, cara? Vai reeleger um sujeito desse e isso é aquele imponderável que tem até potencial de quem sabe influenciar na eleição. Porque a eleição parece decidida, né? O que pode, talvez, dar uma chance pro Boulos vencer é aquilo que é imponderável, que não tem o que ser feito. Como, por exemplo, uma chuva que acaba deixando São Paulo no escuro, né? Como é esse caso. e, a depender do tempo que vai demorar pra se retomar, de fato, essa questão da energia em São Paulo. Isso pode até ter um custo eleitoral. O medo do Nunes é só esse, né? É o custo eleitoral. É por isso que ele tá tentando se livrar, tá tentando culpar. Até o Boulos, se puder, de culpa. A culpa é do governo, a culpa é da Enel. A culpa é do Boulos. A culpa só não é dele, que é o verdadeiro responsável. Porque tem esse custo eleitoral. O Boulos, inclusive, já está aproveitando de maneira muito inteligente, é claro, pra dar uma descascada no Ricardo Nunes. Vamos ver o... O Boulos tem feito vários vídeos sobre o assunto. Vamos ver um deles que o Boulos postou hoje cedo. Estamos aqui numa... com uma árvore caída. Nada pode ser feito. Terceiro dia que milhares e milhares de pessoas estão sem luz em São Paulo e que milhares e milhares de pessoas não recebem resposta. Na Vila Natal, na Café Natal, caiu em cima de um carro na sexta-feira, às sete e pouco da noite, durante a ventania, e já foi feito pedido algumas vezes, mas não teve a remoção da árvore. O carro tá aí, bem seguro, só que o seguro não pode fazer nada enquanto não remover a árvore. Não tem nem como remeter ao protocolo anterior da sexta, porque eu... E aí, Gugano Blá, tá bom, já entendeu o caos em São Paulo, Boulos aproveitando. A gente falava, Guga, qual que é o primeiro assunto do nosso horário eleitoral? Não é, em São Paulo? Roda a vinheta que eu entro no assunto lá, roda a vinheta eleitoral, que eu já entro na... Para a gente entrar na outra pauta, Guga, a gente falava aqui que a situação do Boulos é difícil em São Paulo, não é fácil, o Boulos conseguir reverter a situação, mas sempre tem o imponderável. Eu acho difícil esse episódio fazer com que o Boulos consiga virar o jogo. mas bem aproveitadinho, batendo no Nunes nas periferias, que estão sem luz até agora em São Paulo, dá para puxar uns votinhos aí, né, Guga? Claro, né, imagina, você passando por uma situação dessa, tem que subir 12 andares, porque não tem elevador há três dias já, e sua avó, alguém da sua família que é mais idosa, enfim, não consegue sair de casa porque não tem mais luz e não consegue descer da casa, não consegue sair do apartamento, é uma situação horrorosa, você perde com o André Graziano, perdeu metade da geladeira dele, o que significa três meses da minha geladeira aqui em casa, três meses jogada fora, é muita coisa. A geladeira parece Antártica, Hugo, tem água e peixe, e gelo. Tá, tá ficando ruim para o Nunes, cara, é muito, vai custar alguma coisa, mas é, é, claro que não é o suficiente ainda para mudar uma eleição, a não ser que não volte a luz até o dia do pleito mesmo, ficar três semanas sem luz, é uma coisa que vai ser tão martelada, tão, é, jogada nas mídias, enfim, tão explorada também, que tem que demorar muito, quanto mais demorar, mais volta vai custar, mas é claro que não é o suficiente para mudar ainda, o destino da seleção, são 20 pontos de diferença no Datafor, a rejeição também, a do Boulos, tá 15, 18 pontos a mais do que a do Nunes, é nisso que ele precisa trabalhar, ele precisa trabalhar na rejeição do Nunes, que pode subir para esse episódio, é, e tem que diminuir a dele, é muito difícil diminuir a rejeição, é muito mais fácil aumentar a rejeição do seu rival, do que diminuir a sua, e ele tem mais de 50% de rejeição, esse trabalho de diminuir a rejeição dele, é o que é, é o mais difícil. Aqui no nosso chat, o Xê diz, Guga atualizadíssimo, sempre vem, o Guga vem com as coisas assim, de 10 anos atrás, o Juliano Marques, Guguinha, tem o dom da premonição do roteiro, já que lê o roteiro, ele não lê, né, ele tem acesso, ele só não lê porque ele não quer. Francamente. A Ana Gutierrez diz, se você podar uma árvore por conta própria, a multa chega rapidinho, aí chega antes da Enel, pode ter certeza. O Giba Oliveira diz, a desculpa sempre será, ficamos sem luz, mas evitamos o comunismo, o beicinho do Moro, eu amo que a Laurinha, sendo uma baby de 20 anos, uma NEPO baby, inclusive, de 20 aninhos, põe ordem nesse programa inteiro, e o FECOP, posso mandar o roteiro, sua mulher está aí do seu lado. Mulher está aí do seu lado. O Liz Longo, um ano esperando a sua prefeitura do Butantã podar árvore, pra podar árvore errada. Oi? Liz Longo? Liz Longo, é o nome. Liz Longo, interessante, interessante, família longa. Você vai rir da... Eu queria ter esse sobrenome, eu queria ter esse sobrenome. Eu na quinta série, com esse sobrenome, eu ia fazer o estrado. por alguma coisa ser longa aí, né, Guga? Eu queria mandar um beijo, pelo menos o sobrenome. Raíssa Pop, um beijo pra você, ela está aqui falando que Guga verde, o Guga está verde, porque ainda não caiu do pé, não caiu mesmo, nunca caiu, e o Juliano Marques está aqui sempre me dando uma moral, falando que eu posso tudo, eu posso tudo no programa. Não pode. Adoro você, Juliano. Te amo, Juliano. E Denise Saltiel, um abraço e um beijo. Posso continuar o roteiro? Por gentileza. Em meio a esse caos, Guga, o Datena publicou um vídeo declarando apoio ao Guilherme Boulos. Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do poder público, eu apoio o Boulos. Tem o vídeo aí, o Datena. O Datena envelheceu 108 anos nessa campanha. Olha o Datena como está, Guga. Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo. Contra a infiltração do crime organizado no Brasil. E ele estava um pouco breaco, ele estava um pouco breaco, ou não estava? Eu espero que seja isso, ou o Itabriaco, ou chegou a Tonel, o Alzheimer, o problema mais grave, não sei. Espero que seja. O que é que olhando para baixo? Não sei. Ele é fédio, ele não sabe lidar com a tecnologia. Ele estava? O Datena está. Você viu aquele Fimestre de França? Qual? Qual? A substância? Não, eu não vi. Então tá, então eu não vou dar spoiler, mas vejam o Fimestre de França. O Datena deu uma envelhecida aí. Em dois meses de campanha, ele ainda envelheceu 337 anos. Mas aí, o pessoal fala, o Datena teve só 200 mil votos. Mas se o Pablo Marcel tivesse 200 mil votos, a mais ele estava no segundo turno. Então assim, eleição apertada, qualquer apoio é importante. O apoio da Tábua, o apoio da Datena. mas não muda o jogo. Mas todo apoio é importante, né, Guga? Nessa fase ainda. Olha a imaginação da galera. O Salfzone TV falou para eu imitar o Austin Oliveto fugindo do cativeiro. O Austin Oliveto, um beijo para você aí no céu. Fugindo do cativeiro. Respeitar, já que a gente não respeita nada nesse programa, vamos respeitar pelo menos a memória das pessoas que se foram. Dá mais dele. É, dá mais dele. É sensacional. Grande o Austin Oliveto. E o Datena declarar apoio, óbvio que isso é interessante. Como você falou, por um detalhe, o Pabllo Marçal não foi para o segundo turno. Tem uma galera falando que o Tarcísio é o gênio da eleição, mas por 100 mil votos o Tarcísio e o Nunes não são a piada dessa eleição. 100 mil votos a menos, se não fosse o Pabllo Marçal não cometendo erros que cometeu, dois erros que ele cometeu, os maiores, foi a cadeirada, que ele fingiu que foi uma facada, e o laudo que ele fraudou contra o Boulos no último dia de eleição. Se não fossem esses erros, a real é que ia estar todo mundo zoando hoje o Tarcísio e o Nunes. Agora, eles viraram gênio por um detalhe, por um erro, na verdade, do Marçal. Mas é uma eleição muito parelha. Por 100 mil votos, portanto, não teria Pabllo Marçal no primeiro turno, não teria Nunes contra Boulos. Então, qualquer apoio é importante neste momento, até mesmo o do Datena que ficou lá embaixo. Hugo, nós temos uma convidada já, Laura Coxan? Ainda não. Então, vamos falar sobre Natal. Guga, às vezes, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Mas, às vezes, olha como estou filosófico, de onde não se espera é que vem coisa boa. Olha aí, Natal, Rio Grande do Norte, saiu pesquisa, pesquisa seta, grande Instituto Seta, ninguém conhece. Instituto Seta é local, lá parece, parece que é lá do Rio Grande do Norte. A Natália Bonavides empatou com o Paulinho Freire do União. No primeiro turno, o Paulinho Freire fez 44,08 e a Natália 28,45. A Natália empatou, Guga Noblá. A Natália, que é um excelente quadro de renovação do PT, deputada federal, jovem, tem 30 anos, feminista, mativista importante, uma amiga querida mesmo. A Natália, eu falo desse lugar de amigo mesmo, eu me considero um amigo da Natália. Não sei se ela me considera também, mas eu considero. A Natália Bonavides é um quadro... É que nem eu me considero peguete do Troy Silvano, só que ele não sabe. A gente tem a Natália um quadro importante de inovação do PT, Guga, com chance lá de embolar o jogo lá no segundo turno. O presidente Lula vai para Natál para participar da campanha da Natália, que já está empatada agora. Então, aí, uma surpresa positiva. Imagina, Guga, eleger uma mulher petista, jovem, 30 anos de idade, como prefeita de capital, seria importante demais nessa fase de renovação do PT aí, Guga. Pois é, é centrão clássico, União Brasil contra PT, União Brasil que num passado não muito distante foi o PFL, depois se olhou com o PFL, depois virou DEM, depois se olhou com o PSL e virou isso aí. Então, é um partido bem centrão mesmo, aquele que costuma vencer e que mais venceu nas prefeituras está sendo o centrão esse ano, sempre é o centrão. E a gente está vendo a ascensão da Natália, que é uma deputada federal, que tem uma rejeição muito grande lá, mas pelo jeito está funcionando o trabalho de ir às ruas e de tentar de alguma maneira criar uma onda na militância, que foi o que falou para a gente a nossa convidada da semana passada, que a gente entrevistou aqui, que foi eleita vereadora lá em Natal e que falou exatamente disso, que estava se criando uma onda, que ela estava percebendo que estava tendo uma virada Natal não costuma eleger esquerda, a bancada de vereadores. Mas a governadora é do PT, pelo menos, então a governadora é a única governadora do PT, inclusive. O Estado, sim, mas Natal, a capital, não costuma. E aí, eles não têm uma bancada muito forte, acho que são três vereadores, eram dois, agora são três, mas quem sabe, agora é uma esperança de eleger a prefeita e o Lula entrando na campanha de ponta. O PT é muito forte, obviamente, no Nordeste, o governo do Estado é do PT e agora vai ter o Lula lá fazendo campanha, então, nasce uma esperança aí para o PT. Natalha, quem sabe, surpreendendo e levando essa, vamos ver as próximas pesquisas, claro. Vamos falar sobre Fortaleza, Fortaleza, a situação é menos legal, Guguinha, mas ainda tem jogo. O seu amigo raspa caneco, Buga Noblá. Sabe o que é caneco, lá no Rio Grande do Norte? Lá no Nordeste? Sabe o que é caneco? Lógico, não sei. Canequinha. Eu não sei o que é. Joga no Google. O negócio está complicado lá, como a gente já trouxe aqui, a pesquisa da Tafor indica empate técnico entre o André Fernandes e o Evandro Leitão, o Fernandes com 47, o Leitão com 45, o Lula esteve lá nesse fim de semana, inclusive em Fortaleza, fazendo campanha para o Evandro Leitão. E aí sai um vídeo do André Fernandes que tem se apresentado como evangélico, como religioso, ultra religioso. Saiu esse vídeo dele aqui lá em Fortaleza. Roda aí pra gente. Eu nasci e me criei praticamente dentro da igreja, né? Volta aqui. A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Caralho dentro do c... Será? A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Eu sou viado. Pudé real. Sou viado. Amor, eu sou viado. Eu dou um c... Eu dou um c... Eu dou um c... A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Eu tô falando sério. Eu sou viado. Tá difícil de entender? Tá. Eu gosto de pinta. Cidade pequena é um c... Mas não é um c... Porque ela é pequena. Porque também existe c... A minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Viado é meu namorado. Eu sou um c... Quando você passa papel higiênico, se você jogar, você dá uma olhadinha. Eu acho ótimo porque esses piques a gente colocou, não adiantou nada, né? Todo mundo entendeu o que ele tava falando. Mas, Guganoblata... Olha, olha. Esse é o André Fernandes, o ultra-religioso. Tudo normal. O ultra-cristão. Quem diria, né? Que ter uma carreira como youtuber ruim ia ter um histórico para responder aí, Andrezinho. Impressionante. Tem ali... O que levou esse sujeito a ser conhecido foram esses vídeos ridículos dele. ele... Não sei se ele é um enrostido ou se ele tá querendo... É não, é não. Não é não. Não é nosso, não. Isso aí é de vocês. Se vira. A gente já tem muito problema para resolver aqui desse lado. Espero que não. Não, não, não. Espero que não. Esse sujeito... Ele também tem um vídeo que ele faz que ele vai raspando o bigode dele, a barba dele. Ai, que susto. E aí ele deixa uma porcaria de um bigodinho de Hitler e faz umas piadas como se fosse Hitler. Também tem esse vídeo. Tem que ser julgado. Isso tem que ser mostrado. Isso realmente acaba definindo e apresentando para o eleitor qual que é o verdadeiro perfil desse sujeito. É um sujeito que imita Hitler enquanto tá fazendo a barba. Isso é inaceitável. É um sujeito que tenta fazer piadinha com quem é homossexual de uma maneira completamente debochada e homofóbica. Então, assim, é um cara que não merece, obviamente, voto de ninguém. Imagina você ter como prefeito isso. prefeito de Fortaleza, e mostra essa imagem. Ô, Guga, a gente já volta a falar de Fortaleza, porque a gente vai fazer uma ponte aérea Fortaleza-Niterói para falar com um nome importantíssimo reeleito para a Câmara de Vereadores nesse ano. Embarca aí a nossa vereadora Beni Brioli eleita, reeleita em Niterói pelo PSOL. Primeira parlamentar transexual assumiu o mandato em Niterói no Rio de Janeiro. Beni, a gente falando aqui dos problemas que a gente tem, mas que sorte e privilégio ter um mandato como seu renovado, importante demais em Niterói. Parabéns para a reeleição e obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do rolê. Bem-vinda, Beni. Nada, isso eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Beni, a gente está falando sobre Fortaleza, mas que é uma cidade que tem um bolsonarista ultra-radical no segundo turno, Niterói tem uma situação parecida, né? Segundo turno em Niterói, o Rodrigo Neves do PDT 48,47, quase passou no primeiro turno e o Carlos Jordi com 35,59 foi para o segundo turno. Como deputado, o Jordi destinou menos de 2% das suas emendas para Niterói, votou contra o desarmamento de agressores de mulheres, votou contra a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres e a favor do trabalho infantil. Que pessoa incrível. Que pessoa boa, né? Como é que Niterói levou esse sujeito para o segundo turno, Beni? Pelo amor de Deus. Olha, eu acho que Niterói e o Brasil tem vivido, vivenciado, né? situações muito alarmantes no processo conjuntural político mesmo na perspectiva do que a gente quer mesmo quanto sociedade, né? A gente tem um processo de colonização muito forte ainda que massifica a velha política, né? Do pensamento, do sonho do salvador, do sonho do político que vai chegar e vai ser o salvador de todos e todas. e a extrema-direita tem se vendido dessa forma. Niterói é uma cidade que ainda tem desigualdades muito gritantes e latentes e como outros municípios do Brasil ainda vivencia a ausência de políticas de Estado muito grande aonde entra a extrema-direita, né? com as igrejas aonde entra a extrema-direita cumprindo o papel ali aparelhando igrejas e aparelhando alguns setores para cumprir esse papel. Mas a gente tem enfrentado isso de forma acirrada e combativas entendendo que a nossa pauta a nossa agenda ela é uma agenda necessária para ser feito esse enfrentamento com a extrema-direita. O Jordi representa de fato a velha política e a gente vem tentando ali de alguma forma não só em Niterói mas acho que em todo o Brasil avançar com as pautas progressistas porque já passou da hora da gente romper esse setor da extrema-direita como aparelho aparelhando a sociedade. Guga. Pois é. Como você falou, né? Carlos, Jordi é o passado mas um passado mesmo porque ele remete ao fascismo aquelas concepções fascistas de se fazer política de uma maneira autoritária com aqueles símbolos do fascismo com os lemas fascistas que eles copiam então de fato é uma luta contra um passado que a gente sabe que não pode voltar de jeito nenhum porque coloca a própria democracia em risco e aí nesse cenário qual que vai ser o papel do seu partido? o pessoal vai apoiar o PDT vai ficar do lado do Neves como é que vai ser a atuação de vocês nesse segundo turno para combater essa extrema-direita que vocês tanto combatem? Olha, nós já estamos nas ruas nós do Partido Socialismo e Liberdade em Niterói já estamos nas ruas ao lado do PDT entendendo que é momento de frente ampla que é momento de toda unidade possível para que a gente possa vencer qualquer possibilidade de ter o Jordi como prefeito da nossa cidade então ela tem um reconhecimento nacional por ser uma cidade aonde o setor progressista há muito tempo vem ocupando o poder executivo aonde o setor progressista há muitos anos é maioria dentro do parlamento da cidade também então nós saímos dessa eleição ainda sendo maioria dentro da casa legislativa municipal saímos dessa eleição entendendo que a nossa potência em unidade nós iremos vencer o bolsonarismo na cidade iremos vencer a extrema direita mas também com uma compreensão e um entendimento que a gente precisa de maiores unidades futuras para que a gente consiga dissertar o contexto de política que o Brasil tem vivenciado o que está sendo São Paulo o que está sendo em outros lugares do Brasil como também Niterói e narrativas tão chulas narrativas tão inválidas tão desqualificadas tão ultrapassadas que está chegando dentro da casa das pessoas as ideias estão sendo compradas essas ideias eles estão conseguindo vender para o nosso povo para a nossa gente esse projeto falido político e se está chegando de alguma forma a gente precisa traçar caminhos e mecanismos para que de fato a população possa ter uma retomada de conscientização política porque é mais do que preciso sermos didáticos e pedagógicos a partir de agora nessa disputa aí de corações imens para que a esperança de um Brasil a esperança de uma política que garanta a agenda nacional dos direitos humanos ela seja real Benio nosso chat todo aqui mandando um beijo para você e muita gente dizendo que precisamos de outras Benes Brasil afora mas assim a escolha de se manter na política para você é uma escolha onerosa você coleciona ameaças o que você representa além de você da sua pessoa mas o que você representa na política de Niterói na política do Brasil ainda ameaça muito essa extrema direita e muito esse fascismo eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso na campanha você de novo enfrentou ameaças durante toda a sua trajetória na política você enfrenta ameaças eu queria falar como é que você tem lidado com isso e isso tem aumentado agora né a gente vive um momento de violência política muito grande no Brasil todo eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre essa sua coragem de continuar mesmo diante das ameaças todas sim desde que eu fui eleita né eu lembro minha primeira eleição saindo resultados chegaram as ameaças e não para de chegar até hoje né hoje eu tenho são mais de quatro inquéritos de investigação escolta policial decisão judicial né acompanhamento da comissão interamericana de direitos humanos não tenho mais liberdade e eu tenho certeza que essas ameaças ela vem a partir de um contexto mesmo porque a velha política a política ultrapassada ela sabe que o meu corpo que eu represento os setores que eu represento realmente é uma ameaça de romper com esse projeto esse projeto que é LGBTfóbico que é misógino que é racista que é colonizador esse projeto que afastou a jovem democracia incompleta de chegar em territórios nos guetos nas vielas nas esquinas é isso a gente ocupando esses espaços eu ocupando esse espaço de fato eu trago à tona corpos dentro da perspectiva de construção da democracia que nunca foram falados nunca foram bichos eu pergunto para as pessoas todos os dias quantas mulheres transvestis transexuais quantas pessoas como eu vocês encontram dentro de um shopping vocês encontram num restaurante quando vai jantar quantas pessoas como eu vocês encontram numa viagem num passeio num local dito de família mas o meu corpo está lá e o meu corpo lá é uma possibilidade de ressignificar tem disputado a consciência da classe trabalhadora para além do nosso setor dialogado com setores fora da bolha da dita bolha do setor da esquerda entrado disputado narrativas que a pauta a pauta LGBTQIAPL é uma pauta muito cara sim mas que a didática do diálogo dessa pauta é o que tem feito com que a desconstrução essa coisa decolonial ela possa de alguma forma chegar para as pessoas que está sendo aderida e muito bem aderida a gente tem conseguido avançar muito no que se refere ao diálogo com a sociedade na construção das políticas públicas da pauta LGBTQIAPN+, que a gente sabe que para construir para corpos como o nosso numa agenda de tanto enfrentamento teremos muitas ameaças tenham muitas ameaças e ao mesmo tempo trabalhar com essas ameaças e também trabalhar com ameaça de não estar nesse lugar quando chegam essas ameaças de morte quando chegam essas hostilizações elas chegam no sentido de desestruturar mesmo emocionalmente psicologicamente de afetar a nossa capacidade ali de poder ter uma atuação combativa necessária e eficaz dentro do parlamento eu digo para as pessoas que estar nesse lugar nunca foi uma escolha o parlamento foi uma escolha mas estar no lugar quanto militante estar nesse lugar de luta de enfrentamento nesse lugar de formulação de direitos nunca foi uma escolha a partir de um corpo de uma mulher transexual negra filha da classe trabalhadora no Brasil eu digo sempre que para as pessoas LGBTQIA+, não é uma escolha lutar a gente luta para existir então é uma luta permanente bene agradecendo demais sua participação aqui está convidada para voltar sempre que quiser novamente o nosso chat aqui os nossos comentaristas do nosso chat te mandando vários beijos e muita energia o seu mandato é muito importante a gente agradece demais sua coragem e o seu trabalho aí em Niterói e a gente vai continuar acompanhando de pertinho precisando você tem todos os meus contatos só voltar que a gente está aqui de portas abertas tá bom obrigada gente beijo beijo aí para todos obrigada obrigada beijão muito demais né Guga receber uma injeção de energia para a gente mas agora vou voltar a falar sobre Fortaleza Fortaleza por que vou voltar a falar de Fortaleza o Lula esteve lá em Fortaleza esse fim de semana e deu uma paulada no caneco olha aí o presidente olha o presidente Lula falando aí deu uma paulada no caneco do André Fernandes o pauladinho no caneco olha aí do PT na hora de se vingar de você na hora de se vingar do humano eles vão tentar trabalhar para eleger alguém que faz parte da placa de gafanhoto que governou esse país chamado Jair Bolsonaro nós temos que dizer a verdade para o povo nós temos que dizer a verdade para o povo e se essa cidade não pode ter um negacionista essa cidade que a única virtude dele é colocar na internet as coisas que ele anda fazendo de depilação que é isso presidente as coisas as coisas que ele anda fazendo de depilação o Godoblar mas ó o presidente Lula está dando uma força entendendo que tem como virar o jogo aí em Fortaleza em Natal que são dois lugares que dá para levar mas sabe quem não está apoiando o candidato do PT no segundo turno é o Guga não a Interpal e o PDT de Ciro Gomes o PDT de Ciro Gomes anunciou apoio ao André Fernandes Guga um grupo de vereadores do PDT o partido de Siriroca anunciaram apoio ao André Fernandes contra Evandro Leitão entre eles o presidente da Câmara Municipal o Gardel Rolim belíssimo nome e outros PDTistas tem uma palavra que a Laura escreveu errado como Paulo Martins Kátia Rodrigues Lúcio Bruno Raimundo Filho Marcel Colares e Jânio Henrique segundo eles essa palavra aí que a Laura vai apagar agora do roteiro que ela está maluca segundo eles é que o nome dele realmente o nome dele é Pepecel é tipo o nome dele é Pedro Ferreira Mesquita Filho mas ele se identifica tipo o nome dele famoso assim é Pepecel o vereador é Pepecel aí é foda segundo eles André Fernandes está aberto ao diálogo tem vídeo aí dessa desgraça roda aí é importante dizer que nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno em Fortaleza representam a integralidade do projeto do PDT para a cidade ô irmão não não para 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 tira aí ô irmão mas é claro que não representa integralmente se representasse integralmente era o seu candidato o asno que está aí no segundo turno francamente o apoio no segundo turno não é para você apoiar alguém que é igual a você senão era o seu candidato que estava lá ô mula ô Guga não dá como que o cara não faz sentido meu príncipe William como você está dizendo primeiro você não vai ter como ter alguém que concorda plenamente contigo senão você tinha botado outro candidato não sei meu irmão você está maluco é meio óbvio e depois que ele acabou indo para o lado que supostamente não tem nada a ver com o PDT que é o lado do PL que é o lado dos bozoloides dos bolsonaristas dos golpistas o raspa caneta cara é o André Fernandes do outro lado Guga é o André Fernandes mano exatamente durante o quebra-quebra enquanto Brasília estava sendo invadida André Fernandes estava fazendo post está comemorando incitando incitando o quebra-quebra é um sujeito que deveria ter sido caçado já não deveria nem ser deputado é um sujeito que imitou é um sujeito que ficou conhecido como raspa-caneco é isso que o PDT quer se aliar só por mágoa política só por rosguinha com o PT só porque perdeu o espaço que tinha na capital e em todo o estado está perdendo muito espaço para outros partidos de esquerda e para o PT aí a mágoa isso é pura mágoa mágoa do Ciro mágoa do grupo do Ciro vingancinha de quem perdeu o espaço que tinha na política e agora está querendo se vingar está querendo rebater o PT à esquerda que é exatamente de onde eles são de onde eles surgiram o grupo político que parece com o PDT é o pelo menos na teoria era para ser o PT mas lá em Fortaleza não é mais inclusive o irmão do Ciro não está nessa o Cid Gomes também rachou com o Ciro e o Ciro está isolado levando essa turma de vereador para a extrema direita o que é ridículo mas o Ciro não estava ali no meio não não você era só os vereadores bota aí o que o Ciro falou na tela o que é dele assim que o Giovanni achar a gente com calma Giovanni meio de 20 está tranquilo Giovanni vai no seu tempo enquanto isso vamos ouvir áudios passou mal eu vou ler aqui o Ciro Gomes diz o seguinte não é assim que se trata companheiros nem muito menos uma questão tão grave como se apresenta no Ceará nós temos a vice-prefeitura de Fortaleza do União Brasil partido que apoia o Bolsonaro o PT de Aracaju está contra o nosso prefeito o que na prática coloca em apoio ao PL o que de pior pode acontecer em Fortaleza é a premiação do maior esquema de corrupção da história do Ceará mais respeito se não eu também vou dizer mais algumas coisas que a burocracia do nosso partido não está precisando ouvir não sou nem serei puxadinho do PT nem shorts nem nunca e aí Guga apoia o André Fernandes não dá pra entender essa postura do Ciro Gomes Guga é igual o PSDB que começou a ir demais pro outro lado e foi enterrado depois o que aconteceu com o PSDB que quis apoiar Bolsonaro que quis se unir com a extrema direita de uma maneira oportunista seja por rancor político seja por oportunismo político mas se uniu também a extrema direita está sendo enterrado o PSDB agora está virando um partido nanico então o PDT começa a ir pra um caminho parecido graças ao Ciro Carlos Lupe reage a PDT reage afinal de contas na eleição a presidente mesmo com o Ciro Gomes a princípio querendo bater o pé e dizendo que ele ia apoiar o Lula ele foi obrigado mesmo que de leve a colocar o apoio dele do lado do Lula no segundo turno e é isso que o PDT deveria fazer também no Ceará não vai acontecer né Fortaleza vai ser pelo jeito vai ser esse desvio de rota do PDT que no futuro pode custar muito o voto pode manchar demais a imagem do partido muita gente aqui dizendo que o Brizola está se revirando no caixão neste momento no túmulo neste momento e a Regina Brizola não vai topar uma coisa dessa jamais imagina o Brizola vivo não ia deixar acontecer isso com parte e a Regina Suss pergunta Will você pegaria o raspa caneco o meu advogado disse pra eu não responder essa pergunta vamos para Manaus Guga Noblá o Pablo Marçal deu certo de uma forma ou de outra 30% dos votos em São Paulo não dá pra dizer que foi um resultado ruim do Pablo Marçal quase foi pro segundo turno um debate entre os candidatos a vice-prefeito de Manaus gerou repercussão nas redes sociais por conta da postura do candidato a vice o Renato Júnior do Avante vice-do-davio Almeida isso porque enquanto a Maria do Carmo Cefair vice-do-capitão Alberto Neto Pelle discutia temas sérios relacionados a problemas de Manaus o Renato Júnior ficou assim olha realmente tem o débito de PTU e eu gosto de falar a verdade porque quem me conhece sabe que eu não tenho medo da verdade eu não tenho segredos escondidos debaixo do tapete mas não é 10 milhões o senhor está enganado eu sei exatamente o meu débito entendeu e deixa eu lhe falar a maior parte deles a metade 2 milhões e 500 mil é do hotel tropical é do hotel tropical que está sendo reconstruído as custas de dinheiro do nosso bolso sem apoio de prefeitura mas que vai gerar mais de mil empregos e vai trazer o turismo para Manaus coisa que a administração do seu prefeito não fez e não faz porque não sabe incentivar o empreendedorismo que aliás é uma das nossas fez escola né Guga primeiro que a lata do cidadão pelo amor de Deus saudades da pandemia onde as pessoas eram obrigadas a usar mágico pelo menos descobri até aqui agora o Guga Nublar o Pablo Marçal fez escola agora os babacas ao redor do Brasil vão copiando infelizmente o Pablo Marçal ele vai ficar inelegível porque não vai é uma escolha depois de tudo que ele fez na campanha ele não receber nenhum tipo de punição da justiça eleitoral então a expectativa pelo menos é essa se ele não ficar vai ser ridículo vai ficar inelegível mas virão outros Marçais e a gente já está vendo isso esse aí é um exemplo da escola Marçal de fazer campanha e tem vários outros que estão só esperando o momento deles para tentar aparecer para tentar ganhar um espacinho na extrema direita a extrema direita o que o Marçal ensinou é que a extrema direita ela não tem dono parecia que o dono era o Bolsonaro na verdade qualquer um que fizer um discursinho antissistema e que se tornar popular atacando a STF atacando a esquerda atacando a democracia que é o que ele faz na prática vai ganhar espaço com esse bando de maluco da extrema direita que acha que é revolucionário mas é reacionário que quer levar o país para trás que quer retroceder que quer acabar com a democracia eles são anti-democracia o antissistema deles é esse e aí a gente vai ver vários a partir de agora fazendo esse discurso você não precisa ficar só na sombra do Bolsonaro se você for muito antissistema e tiver espaço na internet você vai crescer então vai ter muita gente agora fazendo esse papelão e um exemplo é esse daí é esse vício Guguinha quem não inclusive aqui o pessoal todo vocês são malucos nesse chat já olhei os comentários de vocês o que não fez feio Guga foi o nosso Guia da Liberdade Financeira apresentado pelo Eduardo Moreira neste domingo este domingo entrou para a história de novo o Guia da Liberdade Financeira mostrou para milhares de pessoas as melhores estratégias para cuidar das suas economias de uma forma simples para todo mundo entender e começar a revolucionar a sua relação com o dinheiro e muita gente pediu e como aqui vocês não pedem vocês mandam o replay está liberado para você mostrar para os amigos para a família que investir é possível e acessível para todo mundo não é coisa de milionário de Faria Lima não, é para todo mundo o replay está liberado mas é por tempo limitado para se inscrever Guga no nosso link olha o nosso link qual que é o nosso link no teu no teu no nosso no vosso no seu Thiago Damasceno que está aqui no chat que é meu querido meu querido amigo Thiago Damasceno está sempre aqui um abraço para você é para vocês todos se inscreverem no rolêcl.com.br repita rolêcl.com.br vocês não vão esquecer porque é o nome do melhor programa da internet e da televisão também porque já está na TV Pop que é o rolêcl.com.br e isso dito isso inscrevam-se aí para ajudar aqui os papai William e o Guga no Blá e na quarta-feira o Guga vai ter um debate exclusivo e inédito aqui no ICL sobre um assunto que tem aparecido muito aqui nos nossos programas durante as eleições o tema é o que a esquerda deve fazer para recuperar o espaço perdido olha só o time que o ICL vai reunir na quarta-feira ao vivo 8 horas da noite Manuela Dávila Márcia Tiburi Jones Manuel Lindbergh Farias Renato Freitas Gessé Souza um timaço aí para a gente discutir este tema com a mediação do Eduardo Moreira e a participação do nosso time de jornalistas do ICL nesse debate para você se inscrever dessa vez eu não vou botar o Guguinho enrascado o link é icl.com.br barra debate para você receber a notificação aí ative o sininho da transmissão só clicar no boção não no botão ativar notificações que você vai ser avisado assim que a live começar então quarta-feira dia 16 do 10 ao vivo 8 horas da noite ICL debate meu querido icl.com.br barra debate barra debate vou cobrar o beicinho do Moro que está aqui assine lá beicinho do Moro adorei clica tá sempre aqui Regina Suiz então vão lá icl.com.br barra debate é nós dito isso terminamos o nosso programita amanhã estaremos de volta amanhã Gugano Blá presta atenção nem você está sabendo o que vai acontecer amanhã nós vamos receber aqui durante o programa o Ian Neves e a Laura Sabino olha a responsabilidade para falar sobre uma surpresa vocês vão descobrir amanhã sobre o que os dois vêm falar aqui com a gente e depois eu e Guguinha Noblá vamos receber a Júlia Casamasso que é vereadora eleita do PSOL em Petrópolis Petrópolis tem segundo turno Guga e o PSOL está no segundo turno uma das duas cidades do Brasil onde o PSOL está no segundo turno disputando lá em Petrópolis então amanhã muitos convidados especiais deste programa minha participação que não é nada ilustre Guga Noblá que ninguém quer ver mas vai estar aqui também vai ter que se contentar com nós muito convidado estaremos aqui amanhã a partir das 11h30 da manhã um beijo para vocês encerra o programa pode botar a vinheta Guga dança break faz sinais e acabou tem algumas aulas que acabam virando referência viram marcos em determinado assunto e a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto educação financeira um passo a passo simples e prático que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira as pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo uma notícia maravilhosa a gente liberou o replay mas liberou por pouquíssimo tempo e no final da aula todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá para você também que vai assistir o replay corre lá antes que saia do ar